Com a chegada do verão, a Universidade está realizando uma parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, realizando ações com visitas periódicas aos bairros da cidade. A bióloga Mariana Albrecht fala como são as estratégias de combate. Bom, esse convênio é uma parceria entre a Prefeitura e a Fevale, onde aqui na Fevale a gente presta esse serviço, a gente executa esse serviço de prevenção e combate à dengue no município. Então a gente tem uma equipe formada por biólogos, sete biólogos, e tem uma outra equipe de agentes, de estagiários, que são acadêmicos dos cursos de saúde. E esses agentes são os responsáveis pelas visitas às residências. A gente monta então todas as estratégias de prevenção e combate a esse mosquito e vai às ruas entrar em contato com a população, entrar dentro das residências, passar todas as informações acerca do mosquito da dengue e da dengue em si. A gente vai a campo todos os dias, de manhã e à tarde, tem sempre uma equipe em alguma parte do município. Visitando as residências, visitando os principais locais onde pode acumular água, que são nossos pontos estratégicos, fazendo levantamentos rápidos, como é esse que a gente está realizando essa semana, e entrando em contato também com algumas solicitações que a população muitas vezes faz para nós em particular. Alguns problemas muito evidentes. Mariana descreve as formas de prevenções à dengue e informa que os mosquitos também se reproduzem em águas não limpas. As principais medidas para evitar a dengue são, em primeiro lugar, nunca, em hipótese alguma, deixar locais com água parada. Então, sempre que depois, após uma chuva, dar uma vistoriada no pátio, ver se não ficou nenhuma garrafa de plástico que possa acumular água, uma sacolinha de lixo, tomar cuidado com os vasos de flor, manter sempre esses vasos de flor, sendo a água trocada frequentemente, todas as semanas, ou com areia, sempre até o topo do vaso, sempre passar uma esponjinha nesses vasos, evitar acumular muito tempo a água do cachorro, manter sempre a água do cachorro trocada, as bromélias, sempre regar as bromélias, não deixar aquela água dentro acumulada, manter caixas d'água bastante vedadas, bem vedadas, calhas sempre desentupidas, e manter principalmente o cuidado com o pátio em si, porque muitas vezes a gente tem alguns cantinhos que podem acabar acumulando um plástico, ou uma madeira, ou uma casca de árvore, que isso tudo favorece a presença do mosquito no seu pátio. O mosquito, o Aedes aegypti, ele tem uma preferência por água limpa, mas, a partir do momento que a fêmea produz os seus ovos, se ela está no teu pátio e ela não encontra um local com aquela água que ela gosta, bem limpinha, ela vai acabar depositando em locais onde a água não está tão limpa assim. Então, a gente precisa tentar, para piscinas que estão sem tratamento, que são água, é uma água suja, uma água verde, o mosquito pode depositar as suas larvas, os seus ovos lá, sim. Pneus, que muitas vezes tem uma água barrenta, sim, ele pode depositar ali. E qualquer outro tipo de lixo, que muitas vezes pode acumular algum tipo de sujeira dentro da água, o mosquito, ele pode depositar essas larvas ali, sim, também. A bióloga cita as principais áreas de risco no município. Sim, a gente tem duas principais áreas de risco, que é o bairro Primavera, a região do bairro Primavera, onde, historicamente, foi onde tudo começou aqui em Novo Hamburgo, os primeiros focos foram ali no Primavera. E a gente também tem uma grande área, que é o bairro Canudos, que também tem um acúmulo de coletas muito grande. Então, a gente mantém as nossas atividades, lógico, visitando todo o município, mas sempre com uma atenção maior para esses dois pontos do município. Em caso de dúvidas ou informações, o cidadão hamburguense pode entrar em contato no seguinte telefone, 3586-8863.